Olha o que Deus faz na vida de alguém, transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido, dá novo sentido, isso é que é Deus Olha o que Deus faz na vida de alguém, transforme na paz que só ele tem Ele pega o homem que está perdido, dá novo sentido, isso é que é Deus Aleluia, esse aqui é Deus, o Deus que renova, o Deus que alegra o seu coração Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, bom dia Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, pastora Jossanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, é o Deus que faz coisas diferentes, faz tudo novo Bom dia, bom dia povo de Deus, que Deus abençoe grandemente esse dia E que o nosso Deus seja tão somente o nosso guia, o nosso controlador O nosso Deus que dá paz, o nosso Deus que dá refúgio E que esse dia seja controlado por Ele pra mim e pra você Amém, meus amados, a gente falou que ia falar sobre a fidelidade de Deus A grandeza de Deus, a beleza de Deus, afinal de contas Deus é tudo Hoje nós vamos falar sobre o Deus que quer que a gente se renove E Deus, Ele não quer somente que o homem se renove, mas até a terra se renove A natureza se renove, né Deus estabeleceu para o povo de Israel um tempo de plantar, um tempo de colher e um tempo de deixar a terra descansar Verdade E a mesma coisa Ele quer pra nós E a cada amanhecer é um renovo, né É, Jesus tem poder para renovar nossas vidas, é verdade? Quem é salvo por Jesus tem uma vida nova Está livre da condenação do pecado Porque Ele renovou a alegria no nosso coração Jesus veio depois do período interbíblico, o período intertestamentário Aleluia Foram 400 anos de silêncio de Deus E depois Jesus vem trazendo as boas novas Alegria da salvação, né Olha o que fala aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgirão coisas novas Ele está dizendo assim, o que passou, passou É verdade Ah, eu pequei muito, eu errei muito, pronto Passou Não tem problema, passou, acabou-se Apagou É, Deus passou o sangue dEle, limpou a sua vida Você agora está mais branco que a neve, mais alvo do que a lã No Salmo 51, o salmista Davi, o rei Davi, estava muito triste Porque ele havia pecado com Bate-seba Esse Salmo é um Salmo de arrependimento Mas é especialmente um Salmo pedindo a Deus Para devolver a Ele a alegria Porque quando nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus Mas também ficamos tristes Aleluia, verdade E Davi no Salmo 51, 12, presta atenção no que ele disse Devolve-me a alegria da tua salvação Sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer Ele estava dizendo, devolve a mim a alegria que eu perdi da tua salvação Por quê? Porque ele havia pecado E agora ele estava dizendo para Deus assim Eu sinto como se não tivesse mais a tua salvação Por isso que eu preciso, Senhor, do teu perdão Preciso que o Senhor olhe para mim Com um olhar misericordioso, com um olhar de perdão E Deus o perdoou E Davi continuou reinando sobre Israel E sendo o rei honrado que ele sempre foi Veja o que escreveu o Espírito Santo através do apóstolo Paulo Em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 Ou vocês não sabem que todos nós Que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele Na morte por meio do batismo Afim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também nós vivamos uma vida nova Uma vida nova Uma vida renovada Tudo o que Deus quer é renovar as nossas vidas Talvez você esteja escutando agora essa mensagem Depois vai orar conosco Esteja se sentindo muito cansado Não é verdade? Quando a gente vai no culto A gente costuma dizer Senhor, renova-me Traz-me alegria E uma das coisas que traz alegria Para o coração do crente É exatamente ele não se moldar Aos padrões do mundo Porque não tem como você descansar Estando de acordo com os padrões do mundo Por que, pastor? Porque quem bebe é maestro de ressaca Porque quem usa droga vive cansado Com problemas de respiração Com batimentos cardíacos acelerados Quem usa drogas Quem passa noitada em festa Essas pessoas que vivem no pecado Quem mantém relacionamento Aqueles relacionamentos desenfreados Não tem compromisso com ninguém Fica com qualquer um Tudo isso cansa o corpo Adoece o corpo Então essa pessoa não tem como se renovar Estando no mundo E querendo se ver a Deus Vai ser sempre uma pessoa cansada E depois não terá comunhão com Deus Veja aqui o Espírito Santo Falando através de Paulo em Romanos 12, 2 Não se amolde ao padrão deste mundo Mas transforme-se pela renovação Da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A vontade de Deus é que você tenha saúde É que você tenha paz É que você viva bem Que é que você tome conta da sua família Que seja um bom pai de família Uma boa mãe de família Um bom filho Um bom avô Uma boa avó É verdade? Mas as pessoas que estão fora disso aqui Não se moldem ao padrão deste mundo Porque o padrão do mundo Que jaz no maligno É exatamente isso aí A pessoa não se renova Pelo contrário Quantas pessoas não existem, amor Passa a semana inteira trabalhando Quando é final de semana Passa o final de semana bebendo cachaça Fumando, bebendo, usando drogas Quando é na segunda-feira está com ressaca Ressaca, é verdade Eu encontrei essa semana agora Um empresário amigo meu aqui na cidade Que ele disse para mim Pastor, está muito difícil trabalhar Porque os funcionários Quando é na segunda-feira Falta mais da metade Tudo de ressaca Olha aí E ele vai demitindo Ele disse Eu estou trocando aqui Os meus funcionários Botando para fora Aqueles que me dão trabalho E trazendo aqueles que não dão Já tenho aqui muitos crentes Trabalhando para mim Por quê? Porque o crente não bebe Não fuma Não se desgasta Ele é sempre renovado Em Cristo Jesus Na segunda-feira Ele está no batente Para cumprir o seu horário de trabalho Né? Isso é uma das coisas Muito importantes Para a gente meditar Que até as pessoas Que vivem no mundo Elas têm dificuldade Para segurar os seus empregos Porque os patrões Estão demitindo Porque dão trabalho Diminui o lucro Não tem produtividade É umas pessoas Que estão sempre doentes Sempre cansadas E o patrão vai mandando embora Olha o que diz Efésios capítulo 4 Versículos 22, 23 e 24 Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados A despice do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos A ser renovado No modo de pensar E a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade Provenientes da verdade Que palavra maravilhosa Aleluia Você foi renovado Né? Deus te renovou Agora você não é mais Qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo é isso Tudo que eu falei Engano Mas a mentira Uma vida de engano Uma vida de engordo Pode prestar atenção Que as pessoas que vivem no mundo No mundo do pecado As coisas dela é muito enrolada Nada dá certo Ela ajeita de um lado Quebra do outro Arruma de um lado Desarruma do outro Ela não consegue controlar a sua vida Ela não consegue botar tudo No seu devido lugar Por quê? Porque estão no padrão do mundo O padrão do mundo é exatamente isso aí São pessoas que Se perdem no meio das suas contas Tem muita dificuldade Não é verdade? São pessoas que Gastam aquilo que não podem gastar Uma pessoa, por exemplo Que é viciada em qualquer vício desse aí Vamos falar qual que é a droga Porque a bebida alcoólica também é droga Ela vai gastar o dinheiro nas farras Nas festas Quando chega o dia de pagar as contas Cadê o dinheiro? Precisa comprar um medicamento Precisa comprar uma roupa para um filho Agora mesmo No início No início do ano escolar Está começando as aulas Quantos não tem aí Que gastou nesse final de ano Muito dinheiro com bebida Com farra E agora não tem nem como Comprar os livros Os cadernos O material escolar De seus filhos Aí lá vai procurar Comprar fiado Se endividar É verdade Olha o que diz Colossenses Capítulo 3 Versículos de 9 a 12 Não menta uns aos outros Visto que vocês já se despiram do velho homem Com as suas práticas e se revestiram do novo O qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu Circuncisos e incircuncisos Bárbaros e cita Escravos e livre Mas Cristo é tudo e esta e está em todos Portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade e humildade Mancidão e paciência Aqui o apóstolo Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Ele manda dizer que não minta Não, não Tira a roupa A roupagem Do velho homem O velho homem que mentia Que enganava Que traía Que fazia negócios ilícitos Sujos Você não vai mais fazer isso Costumes que desagradam a Deus Agora você está cheio de compaixão De bondade De humildade De mansidão De paciência De amor Que são os frutos do Espírito Santo Aleluia Isso é muito importante Porque na verdade A palavra de Deus Ela vem nos trazer Uma direção de vida A Bíblia Sagrada É sem dúvida nenhuma O melhor Roteiro de vida É como se fosse um guia Você pega a Bíblia Vai ler e diz Meu Deus É difícil fazer isso tudo Mas se o Senhor me ajudar E eu conseguir caminhar Como diz a tua palavra Olha aí Eu vou conseguir ser feliz Eu vou conseguir viver em paz Com o Senhor E é exatamente isso Que Deus quer Que você viva em paz com Ele Aleluia Amém meus amados Nós vamos orar agora Daqui a pouquinho Tem o pastor Gabriel Batley Com o Bom Dia Jesus Depois nós vamos ter O Curto no Lar Com o pastor Chico Chagas E a pastora Ângela Berti A nossa oração hoje Vai ser uma oração Para pedir a Deus Exatamente isso Que Ele nos mantenha Na presença dEle A melhor coisa Que nós fazemos É pedir a Deus Que Ele nos mantenha Debaixo da presença dEle Guiados por Ele Guiados acima de tudo Pelo Espírito Santo Que nos revela a verdade O nosso Consolador Então igreja amada Querida Ore agora Comigo e a pastora Jó Sanete Senhor A nossa oração Deus é para pedir Que o Senhor Não deixe de dirigir Nossas vidas Pai Paisinho querido Deus amado Nós queremos andar Na tua vontade Queremos andar Na luz da tua palavra Do teu Santo Espírito Fazer aquilo Que agrada O teu coração Deus Nós sabemos Deus Que a tua palavra É lâmpada Para os nossos pés É luz Para o nosso caminho E que o Senhor Nos ama De uma maneira Tão extraordinária Que foi capaz De sacrificar Teu Filho amado Jesus Para demonstrar Todo o teu amor Por nós Então Pai Nós queremos pedir Olha para nós Com olhar misericordioso Olha para todos Que estão nesta Oração da manhã Pai E enche-nos Da tua paz Enche-nos Deus Do teu Santo Espírito Abençoa Pai querido As famílias Abençoa a criança O papai A mamãe O vovô E a vovó Os tios e tias Primos e primas Toda a família Que a família Possa viver em unidade Deus Debaixo da tua Santa e maravilhosa Proteção Paisinho querido Deus amado O nosso pedido É para que o Senhor Olhe para a família Protegendo ela De todos os laços Abrindo os olhos Senhor De cada um dos membros Das nossas famílias Cuidando o Pai Dos nossos filhos Pai Estende a tua mão santa Sobre nossas vidas E abençoa todos Meu Deus Que vive Deus Na escuridão Do pecado Senhor Que vive no engano Do pecado Porque Deus Tu és Deus grande Deus maravilhoso Deus grande Deus poderoso Por isso que nós pedimos Senhor Abençoa Pai Abençoa Senhor Minha esposa Meus filhos Meus netos Bisnetos Noras e Gerros Abençoa nossas ovelhinhas Pai Estende a tua mão Sobre a vida Das nossas ovelhinhas Nos abençoa Paisinho querido Nos dando Deus Acima de tudo Deus A esperança A certeza Dos teus cuidados Do teu amor Deus eu sei Que ouvindo esta oração Tem muitos Que estão enfermos Enfermos do corpo E da alma Muitos que estão Passando pelo processo De depressão Essa tristeza Terrível Mas nós queremos Pedir que o Senhor Tire toda a tristeza Do coração Dos teus filhos E os abençoe Meu Deus Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Obrigado Paisinho Obrigado por tudo Abençoa nossos Desimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Fazem a tua obra Eu peço Que o Senhor Os abençoe Poderosamente Pai No nome santo Do Senhor Jesus Cristo Que tudo Deus Seja para a honra E para a glória Do teu santo E maravilhoso nome Amém Pai Muito obrigado Senhor por tudo Abençoa todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh menina Um beijo Nas nossas Ovelhinhas Queridas Deus abençoe Poderosamente A todos vocês Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor Cheio do amor De Deus Por você Pela sua família Nós amamos vocês Eu peço Que se inscreva Aqui no canal E compartilhe Compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Tá bom Até já Até daqui a pouco Só compartilhar não Deixa o joinha É o joinha também Que é para o Youtube Entender que você gosta Das mensagens Que vem do coração De Deus Do trono de Deus Para a sua vida Aleluia Beijo Obrigado Escreva-se Não esqueça não Escreva-se Compartilhe Acompanhe-se 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 Acompanhe-se